Olá pessoal, fui ali à minha mãe pescar duas coisinhas, vamos ver, uma eu sei o que é e a outra, o remetente, é a Tânia Silva, que eu penso que seja, estou um bocado vermelha, eu penso que seja aquela menina que é a Omnia, ela tem um canal, eu vou deixar aí, ela estava a fazer vídeos de book and roll e perguntou quem é que queria aqueles livros e eu colei-me logo a um livro, penso que seja isto, que ela, nem sabia que ela se chamava Tânia, porque ela também nunca diz o nome, não é? Vamos lá ver, eu acho que, mas eu pedi um livro e ela estava a mandar dois, será que é ela? É ela é a que eu já reconheci, então, olha, está muito bem embrulhadinho, vou espreitar o caderno dela, o canal dela, eu da primeira vez que vi o caderno, o canal disse-lhe uma coisa, continua a achar, ela tem muito jeito para editar, para edição de vídeo, ela depois explicou-me que é o curso dela, ela não tem muitos vídeos e está há muito tempo sem postar, isso é que é chato, mas ela tem mesmo muito jeito para edição de vídeo, então, o livro, oh, que fofo, olhem aqui, tem tanto jeitinho, estas coisas, o livro que eu lhe pedi, que ela estava, então, para despachar e eu disse, fico já com ele, é o Daniel, do Daniel Oliveira, Persistência da Memória, e ela mandou-me aqui outro, que eu já vou ler, porque ela mandou cartinha de amor, oh, que giro, escreveu mesmo cartinha de amor, Dorinha, nem sei se te importas que te chamo assim, claro, há 41 anos que as pessoas me chamam Dorinha, mas na minha cabeça penso sempre em ti com carinho, daí a piruzeira do nome, sorry, invito então o livro do Daniel, espero que gostes mais dele do que eu, junto também vai um chiclete, já que neste mês mergulharás nesse mundo literário, já estou a mergulhar, estás livre para desfazeres dele, caso não gostes, hoje já o tenhas lido, já sabes que adoro o teu canal e a maneira como te expressas és tão genuína e um pouco louca, ah, eu louca, como aliás sequer por estes lados, beijocas e boas leituras, Tânia, ómnia, pronto, é ela, muito querida, não li este livro, não conheço, Sally Eppworth, The Secret of Midwives, Parteiras? What if those cherished harbored a secret that could break you? Minha amiga, isto pela cena não me parece que seja um chiclete, estou a achar isto muito sério, não, isto não é, Touching Tender, A Delightful Read, quem disse? Leanne Moriarty, que eu sou super fã, portanto isto não é um chiclete, mas isto é um livro que eu vou gostar. Agora, o que é que está aqui? Um livrinho que eu mandei vir daqueles sites que demoram muito tempo, é um livro que eu já li, que adorei, e como não o encontro em português, comprei o em inglês com preço simpático, aqui está, An Untamed State, The Roxane Gay, eu tinha lido o da Vanessa, é usado este livro, já não lembro quanto é que custou, mas 6€ ou 7€, para eu durei este livro, vocês têm que ler, este é um livro que mexe aqui com as entranhas, e pronto, estou contente, 3 livrinhos de unboxing, um já lido e dois para ler. Um beijinho, Omnia Tânia, e muito obrigada, tchau!